E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de uma dúvida que pega muito jogador iniciante. A gente já viu muita gente perguntando a respeito disso, inclusive nas nossas redes sociais, nos próprios comentários de vídeo aqui do YouTube, a gente vê as perguntas das pessoas. Mas Vinícius, qual a diferença entre cenário, sistema, é tudo a mesma coisa, é tudo diferente? Qual era isso aí, beleza? Mas antes de qualquer coisa, aproveita e dá o joinha nesse vídeo se você achar interessante, se for útil para você, se você achar que ele for útil para alguém que tem essa dúvida e tudo mais, compartilha o vídeo também, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Telegram, grupo de Facebook da tua região, do teu grupo de jogo, da tua cidade, teu bairro, condomínio, enfim. Também, assine o canal, nós temos vídeos todos os sábados, temos lives às sextas à noite, nas quais nós jogamos Baldur's Gate, um RPG eletrônico baseado em D&D, aliás, no AD&D 2ª edição, e aos sábados à noite nós jogamos Neville Internites, que é um RPG baseado em D&D 3ª edição, beleza? Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Muito bem, cenário e sistema. Nós temos alguns vídeos que a gente fala um pouquinho de cenários, né? Vou botar aqui no card, sei lá, aqui no card vai estar o vídeo. Mas enfim, a gente fala um pouquinho sobre cenários, sobre cenários prontos, cenários próprios, esse tipo de coisa, né? Escopo de cenário, mais ou menos como o jogador um pouquinho mais avançado, mexe um pouquinho mais avançado, pode proceder para iniciar sua aventura ou montar sua aventura, montar sua campanha, utilizando um cenário próprio, criar seu cenário, o escopo que as aventuras vão tomar, enfim, esse tipo de coisa. Mas essa dúvida do que é um cenário e se ele tem a ver com o sistema, se ele é a mesma coisa que o sistema, sistema e cenário são a mesma coisa, é algo muito válido do qual a gente não tinha falado ainda aqui. Bacilo nosso. Mas enfim, sendo bem objetivo, cenário é diferente e sistema, certo? Embora que alguns livros de RPG venham com um sistema e um cenário juntos, mais ou menos juntos. Tem separações por capítulos dentro dos livros que vão falar um pouquinho do sistema de jogo, né? E do cenário de campanha, certo? Mas enfim, vamos lá pelo início. O que é um cenário de jogo? O que é um cenário? Basicamente, o cenário é o local, o mundo, o mundo, o reino, os reinos, o continente, a cidade, o planeta, onde se passarão os jogos. É a ambientação, de fato. O cenário, se a gente for pensar em forma de teatro e cinema, é o cenário, aquele cenáriozinho que está ocorrendo a ação, o plano físico de onde está ocorrendo a ação de jogo, certo? Então, o cenário pode ser, por exemplo, como em Dungeons & Dragons, temos vários cenários. Por exemplo, Forgotten Helms, né? Que é uma série de reinos lá no mundo de Toril, né? Ou então Ravenloft, que é um baronato, um domínio dentro de um mundo dos domínios do medo, um semiplano do medo. Por exemplo, Dragonlance, que tem um local com vários reinos, vários lugares e tudo mais. E vamos para outros, por exemplo, Teras, que é do Dragon Age, que é uma parte de um continente. Pronto. Tipo Legião. Legião que, pelo menos no livro básico, traz um continente, parte de um continente, mas uma grande ilha. Enfim. Então, por exemplo, a Lanquimar, que é uma grande cidade, né? E o Nébula, que é um sistema solar também. Enfim. Enfim. São locais que os jogos ocorrem, onde vão ser ambientados os jogos. Onde os personagens dos jogadores têm as suas origens, vão ocorrer as ações de jogo. Obviamente, o mestre de jogo, os jogadores, eles podem criar os seus próprios cenários. Existem dezenas, milhares, milhões de cenários próprios que as pessoas criam, né? Para as suas aventuras e tal, jogam na internet. Por exemplo, o próprio Forgoren Ramos era um cenário que foi criado pelos seus jogadores e depois se tornou um cenário padrão de D&D, né? Psicomistara e outros grandes cenários, né? O famoso. Você pode criar o seu, enfim, usando as influências, as ideias, as coisas que você tem em mente. Por exemplo, usar um cenário de anime, né? Por exemplo, um mundo de Goblin Slayer ou Demon Slayer ou, sei lá, Street Fighter e por aí vai. Você pode utilizar videogames, animes, desenhos animados, HQs e por aí vai. Você pode se basear nisso. Inclusive, a gente fala às vezes de um material ou outro de leitura que pode te auxiliar a fazer este cenário. Tem até uma playlist aqui que a gente criou, tá aqui nos cards. São dicas de leitura que podem te auxiliar nesse ponto também, certo? E alguns livros que a gente indica lá que vão te ajudar, né? Mais para algum cenário específico. Já o sistema de jogo, certo? Vou mudar aqui agora já para o sistema de jogo. O sistema de jogo já é o seguinte. É o conjunto de regras daquele RPG, certo? Então, por exemplo, o D&D tem aquele conjunto de regras. O que define como se joga aquele determinado jogo é o sistema de regras. É o sistema. Então, assim, sendo bem simples, né? Regras é como diz, orienta como você vai jogar aquele jogo. Como aquela mecânica de jogo funciona. São as regras daquele jogo. O cenário é a parte de ambientação. Se a gente for pensar em termos de informática, as regras seriam tipo toda a parte de software. O sistema seria toda a parte de software, né? Regras, enfim. E o cenário seria todo o hardware, toda a parte mecânica, física da coisa, certo? Embora que cenário de RPG, né? Tudo está no plano da imaginação. Tem muitos livros de RPGs, como eu falei lá no início, que vem, né? Somente o sistema de regras para você jogar. Ou somente o cenário. Assim, por exemplo, como For God in Helms, na terceira edição. Daí da terceira edição. Até esse último, né? Que saiu da quinta edição. É somente um conjunto de cenário. Não tem quase nada de regra. O Dragonlance também vai sair na quinta edição. Já saiu nas edições anteriores. O Heaven Loft, né? Que vai sair aqui em português também. E vários outros livros que a gente já citou. E, por exemplo, um conjunto que vem só regras é o TGT. Vem somente as regrinhas lá básicas para você jogar. O próprio Dragon também. Vem só as regras básicas para você jogar. Tem uma coisinha assim de cenário lá dentro. Mas, basicamente, são as regras para você jogar em qualquer cenário. Até que o Pathfinder também. Ele é ambientado em Golarion, né? Traz muita informação de Golarion, mas os livros básicos são praticamente só regras. Já outros jogos, outros sistemas, vêm as regras nos seus livros básicos, mais o cenário. Como, por exemplo, Vampira Máscara, que está aqui. O Dragon Age, que eu já citei. The Expense. O Nebula. O Starfinder vem com o cenário também. Há essa multiplicidade de opções. O que não significa, por exemplo, que um livro como o Starfinder, que vem com regras e cenários. Eu não possa retirar, né? Ignorar a parte de cenário e usar somente as regras dele. Ou, por exemplo, o Nebula também. Eu posso pegar... Ah, eu não vou usar o cenário, mas eu gostei do sistema. Eu vou usar somente o sistema dele. Ok, tranquilo. Dá certo, funciona também. Mesmo que, assim como o Tormenta, que é um sistema de jogo muito atrelado ao seu cenário. Dá para você fazer isso, né? Por exemplo, o Skyfall é um cenário que usa o sistema do Tormenta RPG, certo? Então, é possível você fazer isso. Não tem problema nenhum, por exemplo. Ah, o Dexpense, que a gente falou aqui no vídeo. Ah, eu não gostei do cenário. Eu não gosto daquele cenário menos sci-fi e tal. Sci-fi mais pé no chão. Eu gosto do negócio mais space opera e não sei o que. Mas eu gosto do sistema do Dexpense. Você pode comprar o livro. Dispensa o cenário. Usa o sistema, né? Tem o cenário Modern Age, né? Não, o sistema Modern Age. Que é o sistema base do Dexpense, só que não tem em português. Então, você pode comprar ele. E utilizá-lo para rodar suas campanhas numa boa, certo? Assim como, por exemplo, eu posso pegar o cenário de qualquer jogo. Por exemplo, Vampira Masca. Aqui. Eu posso pegar o cenário de Vampira Masca, achar muito legal tudo. E posso adaptar ele tudo para GURPS. Sendo que, inclusive, isso já foi feito antes de forma oficial. Um GURPS. Vampira Masquerade. Foi um livro da segunda edição de GURPS, inclusive. Ou, por exemplo, pegar o Savage Worlds e utilizar ele para jogar Dragon Age. Ou então, usar ele para jogar no cenário de Golarion do Pathfinder. Ou então, por exemplo, muita gente faz. Mas, pega o Old Dragon e joga For Golem Helms. Isso não é impeditivo. Não é problema. Você, por mais que um cenário seja pensado e voltado para um sistema específico. Você pode pegá-lo e adaptá-lo. Nem precisa de tantas adaptações. Não dá nem tanta galho assim. Você vai pegar o sistema que você gosta e aplicar aquele cenário em cima. Muito bem, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Tenha ajudado em alguma coisa. Certo? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, dá aquele joinha. Se você achar que esse vídeo é interessante para alguém, compartilhe esse vídeo também. Se você não é assinante, assine esse canal. A gente sempre tem vídeos interessantes aqui. De resenhas, de dicas, também jogos. A gente jogando online, jogos de RPG eletrônico. E resenhas e muitos outros materiais aqui. Certo? Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.